Fala galera, beleza? Vou passar o vídeo aqui. Vou mostrar duas raspagens para levantar a laçada. Eu não gosto de usar, o pessoal vai usar para travar. Mas se dá para raspar bem, vai pensar. Eu quero estar aqui. Vou fazer o quadro. O quadro da laçada, tudo mais alto. Vou meter aqui na altura do díceps. E eu ainda vou ficar sentadinho. Eu sou o total. Aqui é a peça maior. Você vai fazer o quê? Influção. Agora vai dar de um ídolo. É, consegue só com o joelho levantado. Cada vez o cara vai ficar com dois dedos para o chão. Eu vou fazer o quê? Aqui, eu vou botar uma laçada sem jogar lá dentro. Aí, coragem do cara. Eu vou querer levantar e fazer alguma coisa para ele passar. Entendeu? Aí nesse momento eu vou fazer o quê? Detalhe importante. Eu vou fazer uma pegada. Entendeu? Se eu fazer uma jaquinha, vai ficar pesada. Para você não conseguir levantar. Agora, se o cara se suspender e eu entrar embaixo do cara, O cara já vai. O cara já vai. Aqui, eu soltei porque eu não posso dar uma manifácora. Eu posso dar chave de tríceps, né? De bíceps, não é? Chave de bíceps. Aí eu solto. Mas uma mão para cima que pode, já cai tudo. Porque quando eu jogo... Não, só aqueles momentos que eu falo. Vai lá. Vem com a chave. Aí, ó. Quando o cara joga aqui, ó. Se for uma, for uma, o jogo tem impacto. Eu posso subir aqui, ó. Uma chave. Delícia, meu. Aperta ela aqui. A raiva que eu estou na roxa, pode. Eu não tinha um. É verdade bom. Tá bom? Vamos fazer aqui no outro. E aí tem a laçada. Quando eu botar uma laçada, o cara em pé quer dizer, para ele manter de longe, ó. Se eu for jogar lá, eu vou ficar imaginado Vem aqui, esse vai para trás Onde que é para trás? Ó Eu levei a ajuste, você pega a caixinha na outra coisa que eu vou bater aqui, na brinda Eu vou bater lá, lá, lá E já vai Aí aqui, você solta, você dá a chave Ó, levanta Eu não sei que nasce mais Entendeu? Começou uma vez Deve real Já chegou na guarda da laçada, ó Entrei 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 Essa é a minha cara, da laçada Ó Faz duas vezes essa parte aqui, eu gosto muito Porque o cara, tanto deixa o cara travado Porque eu sei aqui, eu sei quando vai querer passar Ele não passa para cá Ele sempre precisa passar para cá Ele não passa para cá, Pedro É uma companhia Então, do outro lado que vai passar, é para cá Tá bom? Eu já sei, vamos defender Entendeu? Se eu não soltar aqui, ele não passa Só se eu formar aqui, fazer alguma coisa Eu já estou mais escrito Passar Além de deixar essa pegada ali, mano É muito difícil de passar Entendeu? Vou passar aqui hoje Ó É invisível Aí eu vou manter como hoje Se eu for fazer assim, ó Aqui eu vou fazer aqui Vou fazer a luz É que eu vou mexer para cima de mim O que eu já vou mexer para cima de mim É que essa é a minha perna mais chicada Então eu só preciso, ó Deixar a perna lá E bater e esticar Entendeu? É que eu nem preciso dar outro Só que eu faço sem Sem mergulhar a perna Ao invés de jogar dentro pela perna Eu jogo Para a lateral Aqui, ó Ó Passando mal Pega para trás Ó Se eu deixar a pegada aqui, não vai Tem que deixar a perna firma Até aqui, ó Fica onde ele saiu Ó Mas daqui Eu faço o quê? Mandei o pera do palinho E eu vou vir na calça E na calça Tem o palinho E eu Me arraso Então Eu Domei Dá uma perna Que estica Isso aqui está no quadril Fiz o chão Para a calça E Jogo no quadril Isso aqui é meu quadril Mas Eu vou começar separando do VD Lá vem, ó Eu vou começar separando do VD Aqui, ó Ó Aqui Arar dele É um gato Ah Ah Vou botar aquela tela Grave, né? Sim Valeu não Sai Aí sentar aqui, ó Se eu poder ter aqui Vê que eu tenho o peso Que vai jogar ele, ó Vai lateral Pegada na calça Joga Ó Pegada na calça E pô Tira Aí suja Beleza? Bota lá Já se eu venho muito longe Ó Tá aqui Não vai 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 Não vai 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 Vamos ver Vai 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 Vamos ver Esse cara aqui é um suco Tchau, tchau